Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfose. E o vídeo de hoje é mais um vídeo em parceria com as meninas do SOS Blogueiras, tá? E o vídeo que nós selecionamos pra hoje é um vídeo de top 5 produtinhos baratinhos até 20 reais, tá? Então, gente, quem me conhece sabe que eu adoro produto BBB baratinho, tudo de bom. E os produtos que eu vou indicar aqui são produtos que eu realmente uso e realmente amo, tá? Então, assim, a faixa é até 20 reais, mas eu consegui baixar bem essa faixa aí, tá? Então, vamos saber aí o que foi que eu escolhi de produtos, 5 produtinhos até 20 reais? Se você quiser saber qual é, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, pessoal, eu vou começar falando de um produto, tá? Que eu estou usando ultimamente, estou apaixonada. Quem vê meus vídeos sabe. É esse primer aqui, HD, da Louis Ansi, tá? Ele é um primer de efeito mate, proteínas do arroz, forte fixação da maquiagem, deixando a pele mais macia, tá? Então, esse aqui é um dos produtinhos que eu super indico e é mega baratinho. Eu paguei R$7,20 nele, tá? E eu comprei lá na região da 25 de março. Então, quem é daí da região da 25 de março vai encontrar por esse preço ou até mais barato. E quem não for da região, pode ser que encontre um pouquinho mais caro, tá? Mas que não vai passar de R$10,00, R$15,00, tá bom? Então, se você achar aí, pode investir que o produtinho é bacana, tá? Outro produto que eu estou assim, in love, gente. Eu estava muito, 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 muito querendo e eu não achei na 25 de março. Eu tinha visto resenha deles e eu não achei e fiquei mega triste. Mas, andando aqui para a minha casa, nessas lojas de xing-ling, sabe? Que eu adoro, meu Deus do céu. E eu encontrei lá, gente, eu fiquei tão feliz. Esse rímel aqui, eu achei, minha gente. É o rímel da Ruby Rose 3 em 1, tá? Esse aqui é o amarelinho. Gente, eu estava desesperada atrás desse rímel, eu nem acreditei quando eu achei, tá? Ó, ele vem, ele é bem gordão, tá? Ele vem assim, ó, com bastante produto no aplicador. Comprei faz pouco tempo, mas eu não paro de usar, só quero usar ele, só quero usar ele, porque ele dá um efeito muito, muito, muito lindo. Eu sei que tem outras versões, tá? Tem o roxinho, o rosa, se eu não me engano. E eu fiquei muito na dúvida, por mim eu levaria todos, mas não tinha como, né? Então, eu trouxe esse para testar. Quem sabe eu compro as outras cores, não sei se o pincel muda, alguma coisa, não sei. Ele não é a prova d'água, tá? Então, na hora que você for tomar banho, lavar o rosto, ele vai escorrer assim, né? Com aquela carinha assim, né? Mas, pelo produto, né? Eu acho que vale super a pena. E, na região da 25 de março, eu vi que teve gente que achou por R$4,80, se eu não me engano. Como eu não achei, gente, eu paguei R$10, tá? Exatamente R$10 nessas lojinhas de Xing Ling. Então, é um produto que, assim, mesmo sendo R$10, nossa, ele dá de pau, ele é muito rímel aí, bem mais caro, tá? Então, esse aqui é um produto que eu mega indico, tá? E, gente, outro produto que eu indico também são essas sombras da Playboy. Gente, essas sombras aqui são mara. Eu já fiz resenha, já tem resenha delas aqui no canal. Se você quiser saber um pouquinho melhor sobre elas, tem a resenha completinha aqui pra vocês. E até uma make usando essas sombras. Então, se você não é inscrito ainda, corre aqui, se inscreve. E já vai olhando nos vídeos aí que você vai achar a resenha dessas sombrinhas da Playboy, tá? São sombras mega, mega, mega pigmentadas, de ótima qualidade, tá, gente? E melhor de tudo, super baratinho, gente. Nessas sombras aqui eu paguei R$2,30, tá? Não sei se vai focar aqui, mas daqui eu tinha a prova viva, a prova real, foi R$2,30. Isso porque foi a primeira loja, na segunda eu achei por R$2,10, tá? Então, se você pagar R$2,10, minha amiga, numa sombra mega pigmentada como essa, olha isso. Não tem, não tem, não tem o que falar. Ó, qualidade nota 10. Então, isso aqui é uma coisa que eu indico assim, ó, super. Se você não tem, compra uma que você vai gostar. Gente, outra coisa que eu super, super indico. Gente, são minhas paixões, de verdade. Não largo mais, garrei com força no trem. São esses batons aqui da Ricoste, gente. Quem usa esse batom, sabe do que eu tô falando. São batons, assim, da vida. Da vida mesmo, de amor profundo, eterno. Porque esses batons aqui, gente, eles são líquidos, de efeito mate. Não é um batom que craquela, não é um batom que racha a sua boca. Ele seca realmente, a textura fica assim, sabe, é... Aveludada, a coisa mais linda, gente. A duração desse batom aqui é incrível. Tem a coleção completa, os 21 batons, se eu não me engano. E são, assim, coisas que eu indico, assim, de olhos fechados, tá, gente? Pode investir, que o trem é babado. E melhor de tudo, né, gente? O precinho é super camarada. Eu paguei R$9,50 nos meus, tá? Nos meus batons. Na região também lá da 25 de março. Porque é 25 de março, é 25 de março, né, gente? Não tem como. Eu sei que tem lojinhas que vendem, assim, por 14, por 12. Então, vai depender da região que você mora, de onde você vai comprar, que loja que você vai comprar. Mas não importa onde você vai comprar, compra. Porque esse aqui, gente, é vida. Esses batons aqui são maravilhosos, tá? Então, se você não tem, pode comprar, amiga, que vale a pena, beleza? E os últimos produtinhos que eu indico pra vocês, super baratinhos, gente. São produtos que me surpreenderam de verdade, tá? São pincéis, que são da marca Miss Friend. São super macios, tá, ó. A textura dele é muito macia, não fica soltando pelo. Ó, eu tenho esses aqui de base também. Ele é topinho reto, assim, muito bom. Ó, eu tenho esse também, ó. Que ele é menorzinho, mas curtinho. Também de topo reto pra aplicar base. Tenho esse aqui de pó. Ó. Deixa eu ver aqui o nome. Ó, esse de pó aqui, super fofinho, gente. É muito fofo. Os pincéis, assim, são muito bons, de excelente qualidade, o pelinho, a sardinha dele. Não fica soltando. E assim, esses de olho aqui, esses pincéis aqui de olho, eu paguei R$3,79 em cada um, tá? Super indico, super vale a pena. Esses aqui, mais gordinhos, assim, de pó e de base, eu paguei na faixa, assim, de R$9 até R$12, tá? Uns foi R$10,50, outros foram R$9,50. Ó. Mas não passa disso, gente. E são, nossa, pincéis maravilhosos, gente. Então, assim, são pincéis de excelente qualidade. E com o precinho muito, muito, muito camarada, tá, gente? Então, pessoal, esse foi o meu vídeo aí de top 5 produtinhos BBBs de até R$20, tá? Como eu disse, eu fui bem camaradinha, né? Tem coisa até de R$2,30, tá, gente? Então, são produtos que realmente eu uso, que realmente eu aprovo, tá? Não vou ficar aqui pegando produto barato só pra indicar pra vocês, assim, por indicar, não. São produtos que eu realmente uso e gosto, tá? Então, dependendo da sua região, pode variar um pouquinho o preço, mas vale super, super, super a pena vocês comprarem qualquer um desses produtinhos, tá bom? Então, depois que você terminar de assistir aqui, clicar em gostei, já corre aqui abaixo que vai ter o link de todas as meninas do SOS Blogueiras que também vão ver esses temas e eu tô doida pra ver que produtinhos que elas vão escolher, tá bom? Então é isso, pessoal. Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau! E aí E aí E aí